Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Sinal TV. Damos continuidade às entrevistas aos seis autarcas da região do Alto Tâmega e Barroso. Depois de recebermos em estúdio o presidente da Câmara Municipal de Boticas e de Chaves, tenho gosto de ter comigo a presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Fátima Fernandes, a quem agradeço naturalmente a sua presença aqui no estúdio da Sinal TV. Está como presidente da Câmara Municipal de Montalegre há sete meses neste cargo e está no Executivo Municipal desde 2005. Que balanço é que faz das suas novas funções? Está a conseguir cumprir tudo aquilo que estava no programa estipulado também, sendo que o mandato termina em 2025? Exatamente, e por isso mesmo é que eu aceitei este desafio e esta responsabilidade de dar continuidade ao mandato, porque isso era uma obrigação que nós tínhamos perante os nossos eleitores. O projeto que foi sufragado por maioria absoluta foi este projeto que só termina em 2025, e sendo certo que o mandato autárquico tem continuidade com a rescisão das funções do presidente e do vice-presidente, assumiu a presidência e tem corrido tudo dentro do normal. É evidente que com alguns atrasos na execução, decorrente também deste período de pandemia, uma vez que os fornecedores não têm os materiais para entregar o que acarreta sempre a atrasos em termos de obra, mas temos tido uma execução normal, digamos assim, para aquilo que eram as nossas expectativas, fecho de um quadro comunitário, lançamento de um novo quadro comunitário, portanto não há nada de muito relevante e de diferente a assinalar. Se pudesse escolher um projeto que implementou nestes últimos meses ou que tem tido desenvolvimentos, qual é que seria? Eu diria que o CIPAM. Nós somos Património Agrícola Mundial, temos um projeto em execução que é numa aldeia de Montalegre, em Aldeia Nova, uma série de edifícios que estão a ser requalificados, para abrigar exatamente este projeto, que é o CIPAM. E escolho este por uma razão muito simples, porque é aquele que marca mais a identidade do meu território, do meu concelho, da minha terra. É um projeto extremamente importante para o concelho, desde logo que dá visibilidade para fora, porque vai trazer gente qualificada para estudar aquilo que é muito genuíno e que é só nosso, e por isso é que nós temos este selo. E trazendo para ali investigadores para fazer doutoramentos e pós-docs é uma mais-valia. O conhecimento, como dizia o meu avô, não ocupa lugar e por maioria de razão nos tempos modernos ainda mais. Porque não basta fazer e fazer bem os produtos que são todos conhecidos, mas é preciso também ter outra dinâmica que os nossos agricultores e os nossos produtores pecuários ainda não têm. Têm mãos que sabem fazer, têm aquele saber ancestral, mas depois falta-lhe a parte da modernidade que é de saber comercializar. E é fundamental que os produtos não fiquem só na nossa terra, mas saiam e que sejam procurados por tanta gente. E é isso que se tem verificado. Este seria, este seria não, este é o projeto mais relevante e que será para desenvolver ao longo dos anos. É também um projeto muito ligado à agricultura, a agricultura que é a fonte de rendimento de muitas pessoas, de novo arroz, que futuro é que tem a agricultura em Portugal, nomeadamente também a nível regional, mais concretamente no Conselho de Montaleiro, que dá muita importância a este setor. Exatamente. Digamos que eu tenho uma visão assim muito particular destas questões. Todas as terras clamam pela indústria. A indústria é muito importante, tem o seu peso no país e no PIB português, mas para os pequenos concelhos e do interior, como é o nosso, e com uma cultura ancestral, aquilo que é verdadeiramente relevante é a agricultura e a produção pecuária. Não podemos esquecer que é do campo que vai tudo, que é consumido nas cidades. E é importante que as pessoas que residem nas cidades dêem essa importância àquilo que é feito. Sendo certo que também nesta modernidade cada vez mais as pessoas se preocupam com aquilo que comem, os nossos territórios são territórios de excelência porque se faz ainda aquela agricultura tradicional com muitos poucos aditivos. Digamos que praticamente aquilo que se faz é uma agricultura biológica, ainda que haja pouca que esteja certificada e é outro caminho que nós temos de enveredar por aí. Mas há garantia da qualidade, há garantia também das condições ambientais em que os produtos são produzidos e portanto é fundamental a agricultura, não só para os locais, não só para os que produzem, mas sobretudo para quem consome. A certificação seria uma vantagem nesse nível para o rendimento de muitos agricultores. Muitas vezes vemos um preço, os agricultores praticam um preço e depois os produtos chegam ao mercado a preços muito superiores. Pois, isso é uma circunstância que os governos têm de atender e as autoridades têm de atender porque não é muito justo aquilo que se verifica. O produtor tem o rendimento mínimo e depois são as cadeias de comercialização que ficam com o lucro. É evidente que certificar produtos, e nós já temos uma série de produtos que são certificados, é uma mais-valia porque incrementa o valor à produção. E é isso que nós estamos também a enveredar. Já há produtores de agricultura biológica em Montalegre, que têm muito sucesso porque tudo o que produzem, vendem, outros estão-se a associar também a esta ideia. E faz falta exatamente, como eu dizia há um bocado, esse conhecimento, e faz falta mostrar aos agricultores a mais-valia que é, e principalmente aos mais jovens, mostrar-lhes que é possível viver na sua terra, não na agricultura que era feita em termos estritamente tradicionais, mas dando uma roupagem mais moderna, mais eficaz, não de subsistência, mas que pode aportar rendimentos muito interessantes para esses jovens que habitualmente vão procurar outras oportunidades fora da terra e que não as encontram. É preciso dizermos aos nossos jovens que podem ser felizes e podem ter rendimento na sua terra. Porque há muito para fazer, modernamente, há tantas possibilidades de pôr esses produtos que são diferentes e que são diferenciados e cada vez são procurados por mais gente no mercado. E é esse o rendimento que temos que aportar para as nossas terras e essa mais-valia. O município de Montalegre tem também apoios nesse sentido para a agricultura e para os agricultores mais jovens? Com certeza, desde logo, damos mais de um meio milhão de euros à cooperativa do Barroso, exatamente para apoiar estas atividades. Desde a pecuária, porque inclusivamente damos um subsídio por cada nascimento do gado barrozão, sendo que já se assistiu nos últimos anos a um aumento do efetivo muito significativo, mas damos também verbas para se fazer a sanidade animal, para haver a garantia de que verdadeiramente os animais são bem cuidados, com saúde, e têm todas as condições para serem comercializados. Também damos um subsídio para os ovinos e para os caprinos para aumentar os rebanhos. E digamos que o apoio que nós damos dá perfeitamente para qualquer jovem tirar um ordenado simpático ao fim do mês. E apoiamos também a produção da batata. Montalegre é uma terra conhecida pela produção da batata. Foi-o durante muitos anos. E agora nós estamos a tentar retomar exatamente esse nome que Montalegre já teve. Porque é importante não só a batata de semente, mas também a batata de consumo, que tem uma qualidade excepcional, que é procurada por muita gente de fora, muitos restaurantes, e que praticamente aquilo que se produz está tudo esgotado, é logo tudo vendido, quase no imediato. Temos também projetos para os produtores de mel, os produtores de castanha, principalmente no combate às doenças que tanto perturba a produção e o ecossistema. Há falta de agricultores no Conselho? Há falta é de transmitir às nossas crianças e aos nossos jovens a mais-valia que é ser agricultor e o orgulho que é ser agricultor e a mais-valia que é ser agricultor. É uma profissão que foi desvalorizada durante muitos anos. Eu acho que há a ideia de que só os pobres é que eram agricultores, porque é um trabalho muito pesado e efetivamente é, mas atualmente com as ajudas mecânicas que esses agricultores também podem ter e com tantas candidaturas a que podem aceder exatamente para se apetrecharem de melhor forma e o trabalho não ser tão braçal, digamos que é uma questão de aproveitar essas oportunidades que nos vêm não só dos fundos comunitários. E eu, por exemplo, relembro o seguinte, em Montalegre há cerca de 2.300 explorações agrícolas e significam 15 milhões de euros para o território só em apoio do IFAP. Ora, é uma verba significativa. Significa que mais jovens podem enveredar por esta profissão, que eu volto a dizer, é das mais dignas que podem existir e que aportam rendimento. Seria também importante o governo apoiar mais nesse sentido e acabar também com um bocadinho com essa imagem de que a agricultura é para os mais pobres. Pois eu acho que sim. E o governo, todos os governos, e já vão estar, deviam perceber o interior do país. Perceber dois terços do país. Porque já nem sequer é o interior só. E depois esta questão do interior é aquilo que eu digo. Nós no interior estamos mais perto do centro da Europa, propriamente Lisboa. Se nós verificamos se já está tudo estudado relativamente à demografia e vemos este desequilíbrio total, porque só há duas cidades que têm muita gente, que é Lisboa e Porto, o resto é tudo periférico. Sabemos bem os problemas sociais que a sobrelotação já tem nestas cidades. Era a altura de os governos, sejam eles quais forem, forem, volto a dizer, de começarem a pensar medidas para povoar este interior, que cada vez está mais desertificado, resolvendo esses problemas sociais que já se fazem sentir, mas que nos próximos anos se verificarão de forma muito mais aguda, com graves consequências para o Estado. Quando os bons produtos faltarem na prateleira, talvez se dará mais valor? Por exemplo, e quando já se assiste, não houver casas para habitar, ou as poucas casas que existem para habitar sejam colocadas no mercado a preços exorbitantes, quando se verificar que as famílias não têm filhos, quando a natalidade já é tão baixa, mas depois se optar mesmo por não ter filhos, porque não se tem uma habitação para poder criar esses filhos de forma digna, quando se verificar essas situações todas, pode ser que verifiquem que é melhor apostar um bocadinho mais nas boas acessibilidades, fazendo uma discriminação positiva, e tem que ser em termos fiscais, não há outro modo de se fazer para as pessoas se fixarem no interior. O Barroso tem lutado constantemente contra a exploração mineira. Ontem foi um dia triste para o património agrícola mundial, para o Conselho de Boticas e de Montalegre, com a luz verde para a exploração mineira em boticas. Na sua opinião, acha que esta luz verde, este avançar, vem assombrar o título de património agrícola mundial? Eu não acredito, por aí não. Vai acarretar outros problemas, mas por em causa esta distinção, não. Porquê? Porque o território é muito grande. E digamos que o espaço onde se vai situar a mina, ainda que seja grande para quem ali vive, no âmbito de todo o território, é um espaço mais reduzido. Portanto, não é por aí. Porque também o património agrícola mundial tem a ver com uma maneira de ser, de estar e de fazer em termos agrícolas. Não me parece que o facto de haver exploração mineira põe em causa o património agrícola. Mas vai pôr em causa outras realidades. Desde logo, a maneira de viver, o sossego das pessoas que vivem, têm as suas casas nas redondezas da mina. Mas também é importante perceber, para sermos justos, perceber aquilo que se perspectiva efetivamente e também não alinhar num populismo desinformado relativamente a estas matérias. Portanto, aquilo que há a fazer é estudar muito bem a realidade e depois aferir os prós e os contras dessa mesma realidade. com certeza que têm aspectos muito negativos, também têm outros que são positivos. Penso é que depois as pessoas que ali residem é que têm que decidir aquilo que consideram, se é mais negativo ou se é positivo. Certamente dizem que é mais negativo. pois eu não faço ideia porque não sei os termos da negociação, sei que todas estas matérias são objeto de negociação, há contrapartidas que são dadas para a população, não faço ideia que contrapartidas é que foram negociadas para aquela população em concreto e, portanto, só elas saberão e só elas caberá a última palavra nesta matéria. E a nível do Conselho de Monte Alegre, há alguma novidade relativamente também à exploração? Não, foi apresentado um estudo de impacto ambiental, nós financiamos análises a esse estudo de impacto ambiental por duas universidades muito conceituadas, as duas análises são muito semelhantes e, portanto, o nosso parecer foi desfavorável. Até ao momento, não tenho qualquer outra informação, houve uma notícia que correu que eu nem vi, mas chegou-me, que teriam sido dados seis meses para reformular o estudo de impacto ambiental, portanto, com certeza que será como aqui na mina de boticas, terão os promotores de fazer o novo estudo de impacto ambiental, corrigindo aquilo que o estudo que apresentaram anteriormente apontava de negativo, e, portanto, irá para a consulta pública novamente e, então, aí nós iremos nos pronunciar de forma informada. Sim, muito bem. É verdade que o veterinário municipal foi alvo de um processo disciplinar da Ordem dos Médicos Veterinários? Da Ordem dos Médicos Veterinários, não sei, não me vou pronunciar sobre isso porque as questões laborais são questões de sigilo, são questões de algum recato e, portanto, não me vou pronunciar sobre isso. Mas, alguma vez chegou algum tipo de queixa à autarquia sobre o veterinário municipal? De forma formal, não. Digo isto e questiono isto, não sei se este processo disciplinar vem na sequência daquele comunicado que o veterinário emitiu na Câmara Municipal sobre os animais errantes que estavam dispersos no território e que seriam alvo de abate. É do seu conhecimento? É do meu conhecimento e sobre essa matéria queria dizer o seguinte. O veterinário municipal, enquanto autoridade sanitária do Conselho, não depende da presidência da Câmara. O veterinário municipal está em estreita colaboração com o presidente da Câmara, mas, sendo autoridade sanitária, depende exatamente do Ministério da Agricultura e da Alimentação. E tem o chefe direto que será exatamente a direção geral de veterinária. É evidente que a sua função e aquilo que diz é nessas funções, portanto, só a ele diz em respeito. Utilizar comunicados em papel timbrado da Câmara, isso é outra situação, porque ninguém pode utilizar papel timbrado da Câmara, nem eu própria, de forma abusiva. O presidente da Câmara, relativamente ao veterinário municipal, só tem competência em termos de pagamento do salário e também em termos disciplinares, mas, desde que não seja uma infração grave e que envolva a parte técnica. Não foi o caso o uso desse papel timbrado? Foi o caso, foi. Conversou com o veterinário? Com certeza que sim, quis inteirar-me daquilo que aconteceu para ter feito o que fez. Não me vou pronunciar mais sobre isso. Muito bem. calculou que tenha sido no sentido de evitar que mais problemas surgissem e que animais fossem atacados. Seria também essa imagem que queria passar? As razões do seu doutor não sei quais foram. Aquilo que eu posso dizer enquanto presidente da Câmara é o seguinte. É que, como somos uma terra de agricultores e de produtores pecuários, temos no cavalo digamos que uma mais-valia não só em termos paisagísticos, mas um respeito que advém exatamente de ser um animal que não era para todos e que prestava um ótimo serviço às pessoas. quer em termos de trabalho, quer em termos de transporte. Portanto, é um animal que preservamos muito. Muito mais aqueles que se encontram na serra, sendo que há um sistema próprio para esses cavalos ali se encontrarem. A grande maioria não são cavalos selvagens, têm dono. Aquilo que acontece é que os cavalos são soltos num determinado período do ano para a serra para isso alimentar e depois devem recolher novamente aos corrais e muitas vezes isso não acontece e os privados não fazem isso. De qualquer modo, dizer o seguinte, o município de Montalegre não permitirá nem mandará nunca que se abatam os cavalos que andam na serra ou que andam seja lá onde for. Muito bem, muito obrigada. Montalegre celebra na sexta-feira 750 anos de atribuição de foral. É um dia de festa. que importância que terá este dia para os barrozões? É um dia muito, muito importante porque marca exatamente este percurso longo mas que não se fica só pelos 750 anos. Os registros que nós temos e as evidências que nós temos é que o nosso território já na pré-história era habitado pelo homem e temos inúmeros vestígios dessa realidade. se os homens na pré-história procuraram a nossa terra foi porque encontraram aí razões para se fixar e progredir. Foi aquilo que aconteceu ao longo dos séculos. Há 750 anos foi-nos atribuído o primeiro foral por D. Afonso III e esse foral é evidente que nos instituiu digamos assim como conselho com direitos e também com deveres logicamente. É essa digamos que a data que nós celebramos é a data maior é o aniversário do município ou o aniversário do concelho e é a altura que nós aproveitamos para atribuir as medalhas de mérito e as medalhas de honra às entidades ou às individualidades que marcam exatamente de forma muito positiva o nosso território e assim acontecerá também este ano. Podem-nos avançar quem serão então os homenageados nesse dia? Com toda a certeza e porque se marcam exatamente 750 anos e porque aquilo que temos de mais importante na nossa terra são as pessoas nós tínhamos que render homenagem àqueles que cuidam das nossas pessoas e desde logo aquelas que são mais vulneráveis. Sendo que a Organização Mundial de Saúde agora declarou fechada esta emergência de saúde a nível mundial ainda que não tenha acabado estes problemas da Covid mas em termos pandémicos foi declarado esse fecho é a altura agora então de rendermos a homenagem a tantas entidades que estiveram junto das pessoas. Nós agora já banalizamos muito isto porque já estamos mais ou menos sossegados estamos todos vacinados já percebemos que continua a ter implicações mas não são tão graves como no início mas no início e não podemos esquecer e isso foi muito complicado quantas pessoas aterrorizadas mas mesmo assim continuaram a ir trabalhar continuaram num verdadeiro espírito de missão a estar presentes. Os funcionários que trabalham nos lares que ficaram isolados 15 dias 3 semanas 1 mês no lar sem contacto com as suas famílias que vinham para casa sem saber se podiam estar infetadas que iam para o lar sem saber que poderiam estar infetadas e o medo que tinham de afetar algum dos idosos que estavam a seu cuidado os nossos bondebeiros que foram inexcedíveis no transporte das pessoas muito muito doentes para os hospitais com certeza que todos eles também com muito medo porque também têm a família em casa mas não deixaram de prestar esse auxílio bem como as equipas ligadas à saúde que souberam com os poucos recursos que têm e sabemos que em muitas situações muito poucos recursos é evidente com as ajudas e a colaboração das autarquias mas que souberam só organizar de modo a pôr uma máquina no terreno ao serviço das pessoas não só nos cuidados mas na vacinação no diagnóstico e isso foi muito importante para chegarmos agora a um porto melhor do que aquele que foi o porto de partida Muito obrigada por esta entrevista na Sinal TV Obrigada a si que esteve desse lado nós regressamos em breve com mais entrevistas aos autarcas da região do Alto Tâmega e Barroso Obrigada 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 Obrigada